Oi, Vinha, tudo bom? Oi! Vamos continuar a nossa conversa sobre intercâmbio, que eu acho que tem muita coisa pra você contar pro pessoal, né? Então, gente, fica aqui com a gente no More About English. A gente tem mais coisas a respeito de inglês pra contar pra vocês. Pra quem não viu o primeiro vídeo, vou deixar linkado aqui. A Gabriela tá morando na Holanda. E aprendendo inglês em holandês... Não, ao contrário. Nossa, Deus me livre! A Gabriela, pra quem não assistiu o primeiro vídeo, a Gabi tá morando na Holanda e tá aprendendo holandês em inglês. Então, ela tem muita coisa interessante pra falar pra gente a respeito de aprendizado, tá? Então, fica aí com a gente que ela vai contar. Vamos lá! Então, onde a gente parou no último vídeo é que eu estava falando como que foi a minha escolha pra decidir ir pro Canadá, né? Falei um pouquinho que eu queria... No outro vídeo eu tinha falado um pouquinho que eu queria ir pros Estados Unidos, que era a minha primeira escolha, mas eu não consegui. Ia ser muito caro, eu não ia conseguir ficar três meses, eu ia ter que ficar menos tempo. E eu achei que era melhor ir pra um lugar que fosse mais acessível e que eu ficasse mais tempo, né? Pra realmente ter essa imersão profunda. É, porque é importante a gente saber que, assim, quanto tempo precisa pra aprender inglês? Normalmente a gente fala em 1.200 horas, né? 1.200 horas de imersão. Então, se você for fazer isso no Brasil, você tem que ter muita dedicação, muita disciplina e estudar o máximo de horas possível por semana. É possível você aprender inglês sem sair do Brasil? Lógico que é, né? A dificuldade tá justamente na disciplina, no comprometimento, porque quando a gente tá aqui, a gente tem milhares de outras coisas pra fazer e a nossa vida é em português, né? Então, a gente sempre fala que precisa de 1.200 horas. Como você vai cumprir essas 1.200 horas estando fora do Brasil? Com dois meses e meio, porque vamos imaginar, o dia tem 24 horas, você fica 16 acordado. Se você fizer as contas, vai dar 70 dias. Ou seja, dá 12 e meio, entendeu? Isso assim, Se você não ficar na internet falando com o pessoal do Brasil, é pra ficar imerso mesmo. Esquece seu país por um tempo. E eu acredito que foi isso que você fez, não foi? Eu fugi dos brasileiros. Eu também fugi. Eu fugi dos brasileiros, né gente? Mas eu fugi, porque eu sabia que era muito fácil se acomodar. Porque como a gente começou a falar no vídeo anterior, o processo de aprender inglês ou qualquer outra língua, ele é um processo frustrante. Então, você começa a tentar, a tentar e às vezes parece que as coisas não estão entrando na sua cabeça, que você não está evoluindo. Aí você acha um ambiente confortável falar na sua língua nativa, né? E muitos brasileiros fazem isso. Então, que eu acho interessante você falar aquilo que você me contou outro dia, que quando você chegou no Canadá, você falou, nossa, eu não sabia que eu sabia o tanto que eu sabia. Até eu acho uma saudade. Porque dali, você foi colocada à prova, né? Exatamente. Exatamente. Enfim, né? É um dos grandes benefícios de fazer intercâmbio. Até para você realmente ter uma noção exata de que nível você está na língua. Uma coisa que você falou um pouquinho para trás, que é óbvio que você não é assim extremamente necessário você fazer um intercâmbio para aprender a língua. Te ajuda nessa questão da imersão, porque você vai estar muito mais imerso o tempo todo. Mas o exemplo que eu tenho é o Rodrigo, né? O meu namorado. Que o inglês dele, assim, é impecável. Eu não sei nem o que dizer, mas que até aqui as pessoas ficam muito impressionadas que o inglês dele é muito... Ele brinca. A gente vai chegar lá, mas ele brinca que ele está até desaprendendo um pouco de inglês. Porque aqui não é um país nativo da língua inglesa. Enfim, a gente vai chegar lá. Mas ele não... A primeira vez que ele viajou para fora do Brasil, ele já era fluente em inglês. Então, assim, é possível aprender inglês sem nunca ter saído do país. É possível. É possível. Deixar isso bem claro. Eu estou falando da minha experiência. E brincando por causa de tudo aquilo que a gente contou no outro vídeo, do momento que eu estava e de como era importante para mim aprender inglês. E eu não ia conseguir fazer isso na minha vivência em São Paulo, né? Então, aconteceram várias coisas. E aí eu decidi fazer um tecando. E quando eu cheguei no Canadá, né? Lá eles fazem um teste. Toda escola que você vai fazer em que acabei eles vão fazer um teste para você. Eles não vão confiar no que você fala, né? Não, faz o placement test. É, tem o teste de colocação. Aí eles vão fazer um teste para analisar realmente qual nível você está. E quando eles fizeram para mim foi uma surpresa. Eu não lembro exatamente qual era o nível que eles me colocaram. Mas eu lembro que eu estava esperando algo muito mais básico. E eu já estava no nível intermediário. E eu lembro até que eu comentava isso com o Rodrigo na época, né? Que quando eu comecei as aulas eu sentia que eu estava mais preparada do que todo mundo na sala. Ah, que legal! É, e aí eu falo, nossa, eles poderiam até ter me colocado num nívelzinho mais assim. Ah, que bonitinho! Temos um participante especial aqui. Vem cá, mãe. Oi! Oi! Oi, meu irmão! Ai, que lindo! Ele também veio do Brasil, gente. É! Uma única parte aí que, olha, trazer um gato no avião não é fácil. É, talvez você vai falar disso também. Várias experiências. E era isso, sabe? Era algo que eu sempre quis viver, essas experiências, sabe? No mundão aí afora. E inglês era fundamental para isso, né? Então, e para o Canadá, para mim, foi muito aceitado, assim, né? Então, uma coisa que eu tenho para dividir é que quando eu decidi fazer intercâmbio, muita gente falou muita coisa. Ah, você deve fazer isso, você deve ir para tal lugar, não sei o que, nananã. E, assim, é aquele clichêzão. Você tem que seguir o seu coração. Gente, é. Essa coisa de seguir o coração não é uma coisa romântica de filme de adolescente. É uma coisa... O seguir o coração é você analisar a sua vida e as suas intenções, sabe? Assim, e naquele momento eu tinha um determinado montante de dinheiro e eu tinha... O meu objetivo era aprender inglês. Quer dizer, eu sabia que eu queria aquilo e por que eu queria aquilo. Que bonitinho. Ele quer aparecer também. Ele quer. Então, assim, e naquele momento eu tinha que analisar o que encaixava dentro da minha realidade. E eu acho que é isso que, às vezes, as pessoas deixam de lado quando todo mundo começa a falar um monte de coisa. E o intercâmbio também é algo muito pessoal, sabe? Não é só a questão da prática de aprender inglês. Você tem que olhar pra dentro e ver qual é a sua intenção. Um dos lugares que apareceu pra mim na época foi a Holanda. Só que eu não quis... A Irlanda. A Holanda. A Irlanda. Eu fiquei entre a Irlanda e o Canadá. Mas, antes disso, uma das opções era a Holanda. Mas a Holanda, assim, eu descartei na hora porque não era um país falante, não era um país negativo de língua inglesa. Então, não, não é isso que eu quero. E foi ótimo. Não me arrepende de ter ido pro Canadá. Mas uma coisa que eu falo, que eu quero dizer, falar pras pessoas que estão aí procurando fazer intercâmbio. Esteja aberto. Porque, assim, hoje que eu moro... Desculpa. O meu gato tá deitando e chamando atenção. Eu acho que tá. Dá atenção pra ele, senão ele não vai parar. É, ele tá aqui. Eu faço carinho. Tá tudo bonitinho. Então, e aí... Não descartar lugares por não ser nativo. Não é nativo da língua inglesa. Porque eu tô aqui hoje e meu inglês, ele melhora a cada dia, entendeu? Porque, como eu falei no início, eu vou falar mais do meu aprendizado da língua holandesa. Mas, assim, a língua que eu falo, a língua principal pra mim aqui é o inglês. Se não fosse o inglês, eu não sei o que ia estar acontecendo comigo. E tem... Você trabalha em inglês, né, Gabi? Você trabalha em inglês. Eu trabalho em inglês. Eu tô aprendendo holandês até pra eu ter outras oportunidades. Porque, como eu trabalho com produção de evento e produção cultural, é muito local aqui, né? Esse tipo de trabalho. Então, assim, eles exigem, eles precisam que a pessoa saiba se comunicar em holandês. Então, com essa... Com uma das intenções, né? E como eu e o Rodrigo, nós não temos intenção de ir embora, a gente se adaptou muito bem aqui, a gente gosta muito daqui, a gente pretende continuar aqui. Então, assim, eu acho que quando você decide morar num outro país, qualquer que seja esse país, eu acho que é... Que o ponto principal é você aprender a língua, sabe? Porque, através da língua, você até entende as nuances, assim, culturais e... Enfim, a língua, ela realmente abre a sua mente, sabe? E, enfim, voltando ao intercâmbio, né? Foi analisando todas as situações que eu decidi ir pro Canadá. Mas, quando você for fazer o intercâmbio, você tem que olhar pra você o que você quer, o que você espera e quanto dinheiro você tem, quanto tempo você tem e fazer a decisão baseada nisso. Não que as pessoas falam, que é melhor... Exatamente. Aliás, o... Porque é pessoal também, sabe? Nesse momento, eu até acho, assim, que a pessoa tem que ficar meio quietinha e resolver ela com ela mesma, sabe? Resolver ver numa central de intercâmbio. Porque, às vezes, você ir num país não nativo, mas que usa bastante inglês, como o caso da Holanda, por exemplo, fica mais em conta, né, Gabi? Fica. Porque não é um país nativo da língua inglesa, então, aqui os cursos não são tão caros e todo mundo fala inglês, assim. Óbvio que se você vier aprender inglês aqui, você vai ficar nas cidades grandes, né? Aqui eles só não falam inglês em cidades menores, que são vilas, assim, que realmente... Aí o pessoal não fala inglês, mas... Nas cidades grandes, praticamente todo mundo fala, entendeu? Então... Não, eu acho, assim, que é super importante as pessoas ficarem abertas, né? Quer fazer intercâmbio? Tá. Ver exatamente isso que você falou. Qual a sua disponibilidade de dinheiro, de tempo. Sendo que é interessante ficar sempre, pelo menos, né, dois meses e meio a três. Claro, que eu tenho muito aluno que vai, às vezes, nas férias, porque trabalha e fica só um mês. E é incrível o salto que essas pessoas dão. Tá ótimo também, né? Não, lógico, é isso. É o tempo que você tem e como você consegue fazer. É a inversão. E eu diria que o benefício de vir pra Europa é porque você tem uma vivência cultural maior, entendeu? É, eu quero falar com isso com você. Em outros lugares. Porque no Canadá, eu acabei conhecendo, assim, muitos mexicanos. Tinha muito brasileiro, como tem em todos os lugares. E eu não tive tanta interação com pessoas de fora da América. É, e aí você tem isso, porque aí é tudo muito perto, né? Inclusive, tô te cortando, né? Desculpa. Não, inclusive, assim, eu acho que a gente já pode até deixar meio, assim, já linkado. Porque, às vezes, as pessoas não têm muito tempo de ficar vendo vídeo. Então, eu acho bacana as pessoas verem esse vídeo sobre a imersão, né? Esses teus conselhos são muito legais, porque a gente tem que saber de quem já fez, de quem já passou pela experiência, né? Então, eu acho muito bacana. Então, a gente falou sobre inversão nesse vídeo. E agora, eu acho que a gente podia falar um pouquinho no próximo vídeo, pro pessoal vir com a gente no próximo vídeo, pra você falar sobre o seu aprendizado especificamente. Depois a gente ainda vai falar sobre a cultura, as diferenças culturais. Tem muita coisa pra gente conversar, né? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Então, ó, quero agradecer a quem tá escutando a gente até agora. Agradecer a Gabi. E, pessoal, deixa seu like aí. Ah, eu tô muito feliz que tá aqui dividindo uma experiência. Eu espero que ajude algumas pessoas. Pode ter certeza que ajuda muito. Tá? Então, pessoal, compartilha o vídeo com outras pessoas que vocês sabem, que talvez queiram fazer intercâmbio, né? E que aprendem inglês. Compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário. Se a gente não falou de alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, pergunta pra gente. Tá bom? Gabi, obrigada. Te vejo no próximo vídeo. Bye! Bye! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto